Dentro da história gloriosa do Clube Atlético Mineiro, surgiram diversos artilheiros que marcaram época e fizeram das cores do galo uma força maior do futebol brasileiro. Ídolos que construíram o clube como conhecemos hoje, sólido, campeão e uma referência sul-americana no futebol. Hoje vamos contar a história de uma das maiores lendas do galo, José Reinaldo de Lima, o rei do Mineirão como era conhecido. Foi um dos atacantes que mais se aproximaram da genialidade de Pelé, atleta do século XX. Então, assista até o final, pois é uma das histórias mais pedidas no canal Lendas do Galo. Aproveite e vá se inscrevendo aqui embaixo para não perder mais nenhum conteúdo e compartilhe com um atleticano. Reinaldo, natural da cidade de Ponte Nova, em Minas Gerais, nasceu em 11 de janeiro de 1957. Foi um menino obediente que fazia pequenos serviços para conseguir um dinheirinho e ir ao cinema. O futebol era a atividade favorita nas horas vagas. Tinha uma técnica impecável e por isso não podia jogar com os garotos da sua idade, já que desequilibrava a partida. Então, Reinaldo jogava com os mais velhos. Até mesmo no colégio, ele era dispensado de algumas aulas para jogar bola. Aos 14 anos, Reinaldo jogava no Ponte Novense. Em 7 de setembro de 1971, o juvenil do Atlético, comandado por Barbatana, esteve em Ponte Nova para um amistoso. Reinaldo não jogou porque estava participando do desfile de independência como ciclista. Mas Barbatana estava na cidade também com o interesse de levar um novo jogador para o Atlético. Foi quando soube de Reinaldo, um menino que era um fenômeno. O irmão queria que ele fosse jogar no Botafogo, mas era muito novo. Barbatana assistiu a um jogo de Reinaldo e assim que o viu em campo, percebeu que não podia esperar o garoto crescer para trazê-lo para o Atlético e foi logo conversar com os pais do menino para autorizarem a vinda dele para BH. Naquele mesmo dia, Reinaldo estava a caminho da sede alvinegra, espremido no fusquinha de Barbatana. Nessa época, eram comuns os treinos do juvenil contra o profissional, que era o time campeão brasileiro de 71 e tinha como técnico Tele Santana. Reinaldo esperou no banco e entrou em campo no segundo tempo. Ele era tranquilo para jogar e se preocupava apenas com a bola, que parecia responder aos seus comandos. Ele driblou jogadores como Dada, Humberto Ramos, Odaí e Vantui. Deu passos perfeitos, se movimentou e fez gol. Da beirada do campo, Tele e Barbatana assistiam perplexo aquilo tudo. Sua partida de estreia no time profissional do Galo foi em 28 de janeiro de 1973, com apenas 16 anos, contra o Valério. No ano seguinte, em partida contra o Ceará, já teve que começar a conviver com as dores no joelho. Ao pisar em um buraco, torceu o joelho. Na mesma época, após uma entrada de um zagueiro do seu próprio time nos treinamentos, teve de extrair o menisco, passando a ter várias lesões que o acompanharam o resto da sua carreira. Custou seu primeiro título ao ganhar de forma invicta o Campeonato Mineiro de 1976 e, dois anos depois, daria início ao hexacampeonato que o Atlético conquistou entre 1978 e 1983. Tornou-se o artilheiro com a maior média de gols com o único campeonato brasileiro com 28 gols em 18 partidas, ou 1,55 gols por jogo, em 1977, apesar de nunca ter conquistado o título nacional. Nesse mesmo ano, o Galo terminou o campeonato sem perder nenhum jogo, mas apenas com o vice-campeonato, perdendo a final nos pênaltis para o São Paulo, que terminou a competição com 12 pontos, a menos em um tempo que as vitórias valiam apenas 2 pontos. Também foi vice-campeão brasileiro em 1980. Ao longo de sua carreira pelo Atlético, Reinaldo participou de 475 jogos, marcou 255 gols, obteve 289 vitórias, 113 empates e 73 derrotas. Recebeu no total 17 cartões vermelhos. Já pelas categorias de base, são 54 gols em 44 jogos, totalizando 309 gols, o que faz dele o maior artilheiro da história do futebol de Minas Gerais, o maior artilheiro do Atlético e possuidor da maior média de gols do campeonato brasileiro, 1,55 gols por partida. Foi também o maior artilheiro do campeonato brasileiro no período de 1977 a 1997, com 28 gols marcados em 18 jogos. Sua última partida pelo Atlético foi contra o Ajax da Holanda, na data de 11 de agosto de 1985. Pela seleção brasileira, Reinaldo atuou em 37 partidas e marcou 14 gols. Foi convocado para a Copa do Mundo de 1978 na Argentina e marcou um gol na competição, o primeiro do Brasil contra a Suécia. Sempre caçado em campo pelos zagueiros adversários, teve que abandonar prematuramente a carreira em 1988 aos 31 anos, em decorrência de inúmeras lesões do joelho. Reinaldo tinha uma maneira peculiar de comemorar seus gols, de punho direito erguido, em um gesto que lembrava o dos militantes negros dos movimentos dos Panteras Negras dos Estados Unidos. Por conta disso, e por suas posições políticas independentes, Reinaldo era visto com desconfiança pelos representantes do regime militar, o que teria dificultado a sua trajetória na seleção. Apesar de estar em boa forma física e técnica, não foi convocado por Telesantana para a Copa do Mundo de 1982. Após deixar os gramados, Reinaldo fundou o clube Belo Horizonte Futebol e Cultura. Teve envolvimento com drogas, mas se recuperou. Foi aleito deputado estadual e vereador em Belo Horizonte. Também trabalhou como comentarista na TV Alterosa. Vou deixar na descrição o link para o livro Punho Cerrado – A História do Rei, que vale a pena ser lido por você. Essa foi mais uma história contada aqui no canal Lendas do Galo. Compartilhe esse vídeo com todos os atleticanos e fãs do Rei. Não deixe de se inscrever no canal e deixe nos comentários sua sugestão das próximas lendas do galo que gostaria que contássemos. Fique por dentro de todas as notícias do galo. Inscreva-se no canal para ser avisado das novas notícias e curta o vídeo para que o YouTube indique para mais pessoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho